Ah, ah, vai, let's go Pronto, assumi Agora deixa eu passar o resto da noite aqui Você fica comigo E eu com você Agora eu vou te mostrar o que eu quero fazer E não vem de calma, mulher Deixa acontecer Com você sinto calor com muito prazer Eu quero te ter Te sentir em mim Agora vamos embaçar os espelhos da noite Fazendo assim Não faço esse jeito, não assim Enlouqueça, só desce seus beijos O que eu preciso é só mais um pouco Me faz a sua, vem Me deixa em lua Tira o meu mar quando me puxa Me burra, me enxerga, me surga Então vem, eu vou sua Baby, eu vou te levar até a lua Vai, devagarinho Só mais me surta Te quero cada vez mais Beijos, beijos O que eu preciso é só mais um pouco Me faz a sua, vem Me deixe em lua Tira o meu mar quando me puxa Me burra, me enxerga, me surga Então vem, eu vou sua Baby, eu vou te levar até a lua Vai, devagarinho Vem, eu vou te levar até a lua Só mais me surta Yeah, yeah Vem, eu vou te levar até a lua Vem, eu vou te levar até a lua